Postos são alvo de fiscalização do IMEP e olha, 50% das bombas que foram visitadas pelos técnicos tinham alguma irregularidade, tinham algum problema, estavam colocando gasolina a menos do que estava sendo registrado na bomba e isso, claro, fere o interesse e o bolso do consumidor. Ao vivo, Tiago Mello traz detalhes aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson. A você e a todos, Operação Petróleo Real 8, envolvendo o Instituto de Metrologia do Piauí, o PROCON, o Ministério Público e também a Secretaria de Fazenda. Foram visitadas 21 cidades do extremo sul do Piauí, entre elas Corrente, Barreiras e São Gonçalo do Gurgueia. 53 empresas fiscalizadas, 53 postos de combustíveis. E o resultado apresentado agora pelo IMEP, 27 empresas, o que corresponde a pouco mais de 50% aprovadas, 26, 49% delas reprovadas por algum tipo de irregularidade. Oito postos autuados por medida baixa, o que corresponde a 15% e os outros 33% aí por algum tipo de irregularidade. São dados do IMEP. A gente conversa a partir de agora com o diretor Maicon Danilo, a quem a gente deseja uma boa tarde. Esse resultado surpreende o IMEP. No extremo sul do estado, foram constatadas mais irregularidades que nas demais regiões. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Vale ressaltar que o Piauí é o único estado do Brasil onde tem uma operação especial como essa, onde órgãos de controle todos se envolvem nessa fiscalização. Estivemos em parceria junto com o PROCON, Secretaria de Fazenda, onde o IMEP constatou esses dados a qual foi colocado. Essas irregularidades, elas vêm diminuindo, apesar de ter sido bem grande a quantidade, mas foi o passar dos anos e a intensificação das nossas fiscalizações. Esses oito postos que as irregularidades foram encontradas são as chamadas medidas baixas, que é aquela onde o consumidor paga 20 litros de combustível e você espera receber 20 litros de combustível. Por uma tolerância e uma razão técnica de 100 ml, ainda assim esses postos estavam fora dessa tolerância. Vale ressaltar, Joel e Tiago, que no dia 26 de junho do corrente ano, o IMEP mudou, a sua portaria, que era 60 ml de tolerância a cada 20 litros para 100 ml, o que favoreceu de uma certa forma para os empresários. Mas, infelizmente, ainda assim, a gente acaba encontrando várias irregularidades com essa medida baixa. É possível apontar, diretor, se isso é uma ação dolosa ou, de repente, alguma falha do equipamento que está dispensando a gasolina? Olha, a gente consegue verificar isso quando há uma reincidência. Alguns desses postos, eles são reincidentes, onde as multas, a reincidência vai pesando ainda mais o valor, que são multas que variam entre 100 a 1 milhão e meio. Cada posto que é encontrado com essa irregularidade de medida baixa, a bomba é lacrada, onde ela só pode ter a sua funcionalidade voltando ao normal após uma empresa credenciada pelo emeto ir lá, vem logo, consertar e, a partir daí, ela pode voltar ao seu pleno funcionamento. Nesse caso, foi aplicada alguma multa? Quais as sanções aplicadas? Todos eles foram notificados, o que vai se tornar em multas. Obviamente, terão prazo de 10 dias para recorrer da autuação. Mas, sem a certeza, que desses oito, todos eles serão multados. Em relação ao gás de cozinha? Em relação ao gás de cozinha, nós fiscalizamos 29 estabelecimentos em 14 cidades do extremo sul do Piauí, onde desses encontramos uma revendedora com botijões irregulares. Botijão de gás mais consumido é aquele de 13 quilos. Existe uma tolerância de 350 gramas e, num desses estabelecimentos, nós encontramos os botijões sendo vendidos com um peso inferior àquilo que é tolerável. Nesse caso específico, o culpado não é o revendedor e, se o invasador. O revendedor, ele é tão vítima como nós, consumidores. E nós estamos aqui para coibir toda e qualquer irregularidade, como nós havíamos dito desde o início da Operação Petróleo Real, desde a fase 1, todo o estado do Piauí, todas as suas regiões serão fiscalizadas até o final do ano. Muito obrigado, muito obrigado, diretor, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. O diretor nos revelou ali que não acabou ainda a Operação Petróleo Real. Tem mais uma região do estado do Piauí que ainda vai ser visitada até o final do ano de 2022. João Elson. Tá certo, Tiago Melo. A operação segue, a operação continua. Muito obrigado, Tiago. É o IMEP fazendo um trabalho para tentar verificar as irregularidades em postos de combustíveis. A fiscalização em postos de combustíveis acontece do dia 20 de novembro até o dia 26 de novembro, mas, como disse o Tiago, segue ainda em trabalhos de fiscalização. Mas, nesse período, desses seis dias, foram 21 cidades visitadas com 53 empresas fiscalizadas pela turma, pelas equipes do IMEP. Foram aprovadas 27 bombas, 27 bombas foram aprovadas, o que dá 50,94%, um pouquinho mais da metade. Nesse mesmo período de idade, foram reprovadas 26 bombas, o que dá 49,06%, ou seja, você tem metade das bombas praticamente fiscalizadas com problemas e a outra metade funcionando bem. A medida baixa, que é a irregularidade encontrada, você tem uma quantidade de gasolina colocada no seu tanque abaixo do que está sendo registrado pela bomba, foi encontrada em oito postos, 15,09% dos visitados, e outras irregularidades encontradas em 18, que dá 33,96%. São esses os levantamentos feitos pelo IMEP, o Instituto de Metrologia do Piauí. Então, a população precisa ficar, tomar cuidado, mas sabe que tem, pelo menos, as instituições trabalhando para chegar nesses postos antes que você chegue até eles e possa ser vítima nesse abastecimento.